Bom dia, Matheus, beleza? Me pediu a Taurus, né? A Tasa 4. Ó, Matheus, você vê aqui no gráfico mensal, ela desceu, tentou subir, tem ainda mais jeitão de descida do que de subida. A MACD ficou negativa, as médias estão cruzando pra venda, e você vê que tem uma queda, né? Diferente de análise técnica, não se consegue perceber aí uma queda. Tem uma região de suporte aqui? Tem. Vai suportar? Não sei. Ela tinha subido bem, mas agora, agora já faz meses, então você tem aqui desde 2021, meses já tá, anos, né? Que ela vem caindo. Pro gráfico semanal que a gente vê aqui à direita, olha aí, você percebe a queda, ela caiu, aquela tentativa de subida aqui, e voltou a cair, ó. Então, tentou subir, caiu, tentou subir, caiu, tentou subir, caiu, tem suporte aqui? Tem. Que é desse aqui também. Mas, dizer assim, parece que tá, que o mercado tá interessado, parece que ela tá subindo, eu não consigo ver nem no mensal, e no mensal a gente vê já desde 2021 até 2020, né? Acho que é quebrado, meados de 2020. No gráfico diário, no gráfico diário, você vê melhor a queda, ó. Como eu falei, tem um suporte aqui pro diário, que é o mesmo que você vê aqui, que é o mesmo que você vê aqui? Tem. Mas médias cruzadas pra venda, média negativa, então ela caiu, tentou subir, e tá aqui assim, ó. Tem uns toquezinhos. Não, eu vejo esse gráfico, não me deixa contente. Então, nenhum dos gráficos assim, nem mensal, nem semanal, nem diário, tá me apontando como uma coisa bacana. E já no gráfico de 60, nós temos aqui 3 meses, ou mais, desde aqui, deixa eu pegar, que data que é isso aqui, aproximadamente, a 30 do 7. Então, deixa eu puxar um pouco mais, não, 30 do 7. Então, nós temos aqui, de 30 de julho, até agora, ela não andou. Olha aí. Aqui dá pra ver, ainda melhor a região de suporte, né? Por algum motivo, ela chega aqui, e o mercado compra. Chega aqui, e o mercado compra. Tá de novo, aqui. Se ela subisse até os, aqui, 16 e 35, né? Opa, 11 e 35. Olha, teve subidas até 11 e 35. Várias vezes nesse ponto aqui, aqui não, aqui quase. Aqui, vamos ver se sobe, mas, você percebe que, tem uma barreira aqui, e tem um suporte aqui? Precisa sair desse suporte, mas ela tá, se você puxar aqui, mesmo nesse gráfico, que você percebe a lateralização, ela descendo. Então, você falou que o Barsi, aportou mais nela, né? Isso deveria ajudar o mercado, mas, por enquanto, não refletiu. Não parece que não tá refletindo grande coisa, não. Eu gostaria que, pelo menos, o gráfico de 60 saísse desse quadrado que você vê aí, de suporte e resistência, e fizesse, né? Topos e fundos ascendentes do que topos e fundos descendentes. No mínimo, o 60 mudasse, se eu for pensar em compra. Porque, o que dá a impressão, e eu não sou profissional, lembra disso, eu sempre gosto de deixar claro, porque outras pessoas assistem, Então, tô falando pra você, mas é pros demais, também, é que, sim, quem não é analista, quem não é, você perguntar pra alguém, olha, isso aqui desceu e tá aqui embaixo, isso lembra mais uma subida, você acha que o mercado tá interessado ou tá mais desinteressado? E aí, você vê o que você acha que a pessoa responderia. Uma pessoa leiga, você fala assim, o que você acha? Você parece que tá subindo ou parece que tá descendo? Beleza? Então, eu preciso de alguns sinais de melhora. Quiser comprar, porque aqui tem um suporte, ah, vou ter uma pra mim, acho que tá bom, e agora vai, mas assim, graficamente olhando, não, não me anima. Beleza? Boa sorte, se você for comprar, conta pra gente, e a gente vai acompanhando ela. Abraço, Matheus, abraço pessoal de Minas de Lavras, aí a gente vai se falando. Até mais!